Olá galera, aqui também fala o JP, e hoje eu vou mostrar um vídeo bacana aqui pra vocês, um vídeo que é dos jogos aqui, não sei que jogo é esse né, não sei pra caramba, mas é um jogo do celulador de heróis, então galera, tá carregando aqui E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.